Vamos fazer agora a lição 5 do Bona. A lição 5, como a gente pode perceber aqui, a gente tem uma escala com semicolcheias. Como a gente sabe, a semicolcheia vale 0,25 de tempo. Aqui no caso, ela vale a metade de uma colcheia, ou seja, a metade da metade de um tempo. Então, como cada uma vale 0,25, a gente vai ter 4 semicolcheias em cada tempo. Para a gente somar 0,25 mais 0,25 dá 0,50, meio tempo, mais outra semicolcheia, 0,75, mais outra, completa um tempo. Então, em cada tempo a gente vai ter 4 semicolcheias, certo? Então, eu coloquei aqui o metrônomo em 60, um andamento um pouco mais lento, para ficar fácil da gente fazer a leitura. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Pausa. Mais uma vez. Então, é isso aí.